Gabriel estuda jornalismo e quer trabalhar com produção de eventos culturais. Para chegar preparado ao mercado, ele deu um passo importante. Fez um curso profissionalizante de organização de eventos pelo Pronatec. Ele conta que o curso o ajudou na escolha da faculdade e da profissão e abriu as portas para o futuro. O curso me ajudou bastante a criar vários meios onde eu possa trabalhar dentro de cultura e essa questão de eventos aqui em Brasília. Agora, quem quiser fazer como o Gabriel e aprender mais, pode se matricular no programa Pronatec Turismo. São mais de 200 mil vagas em todo o Brasil para 24 cursos. A carga horária varia entre 160 e 300 horas. A maioria dos cursos é à distância. Na lista, qualificações como mensageiro, recepcionista, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, inglês e espanhol básico, entre outros. As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa que tenha mais de 15 anos, até o dia 19 de março, no site sistec.mec.gov.br. Todos os cursos são gratuitos e, no final, é entregue um certificado de conclusão. O turismo é uma área muito importante para a economia do Brasil. No ano passado, por exemplo, ele movimentou mais de 530 bilhões de reais. São estrangeiros que viajam para cá e também brasileiros que se deslocam para conhecer o próprio país. O objetivo desses cursos do Pronatec é exatamente ajudar esses jovens na qualificação profissional, preparar eles para o mercado de trabalho, para que, no futuro, eles possam receber turistas de todos os locais e apresentar para eles belezas como essas. Os turistas apoiam esse tipo de formação. Ter pessoas capacitadas para recebê-los faz toda a diferença na hora de conhecer um lugar. Quem é turista tem muitos que são mais descolados, né? Consegue conversar e tal. E tem um turista que gosta de ver, mas ele é mais fechado, mais envergonhado, né? Tímido. Então, tem que ter a pessoa que aborda e sabe oferecer bem o turismo que é rico no Brasil. Eu acho muito importante esses cursos profissionalizantes que vêm acontecer. O setor de qualificação é um investimento pesado, no sentido, assim, de amplo que o Ministério faz, da importância que se tem de bem preparar as pessoas para poder receber os turistas. E olha que são muitos pontos turísticos, muitas paisagens, cenários realmente iluminados, que merecem receber a atenção dos visitantes. Uma grande oportunidade que acena para quem sonha alto. Legenda Adriana Zanotto